E aí galera, meu nome é Carlos Luciano e eu estou aqui de volta no canal Galera, primeira vez que eu estou trazendo aqui no canal GTA V, mano Esse jogo aqui é GTA V, é GTA V Então galera, como vocês viram, eu passei dois anos sem postar vídeo, dois anos Agora eu vou voltar no canal, por quê? Porque a gente tem mais de 100 mil usuários acionando no meu canal Bateu mais de mil inscritos e eu não vou abrindo no nosso canal Não vou abrindo no nosso canal, por isso que agora eu estou voltando com o canal Então, pessoal, vamos que vamos aí Eu estou quase sem jeito para gravar vídeo, porque faz dois anos que eu não gravo vídeo Eu estou quase perdido do jeito, mas eu nunca deixei de ser eu, né pai? Tá legal? Então é o seguinte, hoje nesse jogo aqui A gente vai... Primeiro vamos desenrolar uma moto aqui A gente vai desenrolar uma moto, eu quero meter o grau O cara tá caindo, meu nome Eu quero meter o grau, eu quero meter o grau louco Vamos desenrolar uma moto aqui Quando é que eu acho a moto, não sei Vamos pegar esse carro aqui, emprestado Vamos pegar ele emprestado, tá? A gente tá pegando emprestado Mas a gente não tá roubando, a gente tá pegando emprestado É diferente Vamos atrás de uma moto, tá galera? Porque aqui no GTA parece que tem malecita aparecer a moto Só que eu não sei, eu também não sei jogar direito no GTA 5 Então a gente tem que roubar mesmo e a vida é assim Então galera, vou meter o louco aqui acelerado na doideira Eu quero achar uma moto, eu quero achar uma moto no grau Eu quero vamos desenrolar uma moto que depois a gente vai começar o grau no vídeo Eu vou dar um corte nesse vídeo aqui E quando eu encontrar uma moto, a gente volta É melhor porque senão eu vou ficar rodando na cidade aqui A gente não vai encontrar nenhuma moto Então até eu achar a moto Galera, tô aqui um tempo na cidade já rodando E eu não encontrei a moto Eu não encontrei a moto, tá? E tem uma polícia aqui atrás de mim Eu encontrei até a polícia mesmo em moto A galera tá... O policial tá tudo agora atrás de mim e não tem moto Então vamos meter fuga mesmo Vamos fazer o que? Correr, eu vou ficar Pessoal, as configurações do meu GTA Eu não sei como é que tá, eu não sei mexer direito Eu não sei também se vai ficar larrando Mas as configurações do PC é boa, tá? Pra quem não sabe, é uma GTX 1060 8GB de RAM, 1TB Então as configurações do meu computador é boa Só não sei como é que tá as configurações aqui no GTA, tá? Eu não ajeitei as configurações aqui no GTA, não E eu tô no modo online também Tô jogando aqui online Eu também não encontrei ninguém, não encontrei modo Só encontrei polícia correndo atrás de mim Então vamos na doideira aqui Eita, meu Deus do céu Olha que eu vou se jogar Olha, 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 olha Meu Deus do céu Eita Vamos aqui atrás Eu quero moto Eu quero moto Não Não quero briga, não quero briga, gente O policial, meu Deus do céu Deixa quieto o policial Quero a moto, quero contratir moto Não sei o policial da moto Olha o cara online Passou direto ali Aquilo ali tá online Ele já é uma pessoa real já Tá começando a dirigir Eita, meu Deus do céu Vai brincando com o pai Esse aqui, ó Que tá com o nome Que tá roubando Por que o policial não vai atrás dele? Você vai atrás de mim Eu vou fazer mesmo dele, garoto Eu não acho, eu não acho Minha moto E mesmo se eu pegar uma moto Eu vou estar de moto Eu vou estar sem proteção Eu vou tomar um tiro Eu vou morrer ligeiro Mas galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte Como aqui tá cheio de policial Eu não consigo fazer nada Eu vou sair do modo online E eu vou pro modo Pro modo história Pra gente continuar isso aqui normal Vou sair do carro Só pra tomar um tiro aqui, ó Só pra morrer Só pra morrer E mata, vai Aê Tchum Então eu vou sair do modo online aqui E eu vou pro modo história Pra jogar No normal Porque o que eu quero Não precisa estar online Sai do GTA online Agora eu vou entrar no normal No história Então já comecei aqui Já Eu já comecei na bicicleta Aqui de boinha Já Meu personagem mudou, né Porque aqui é o história É o história É os personagens do jogo mesmo Que é o miliano pra mim Eu vou desligar Que eu não quero Não quero ideia, não Peguei esse carro aqui Pra gente ver Olha o carro, velho Olha o carro lindo Peguei esse carro aqui Pra gente ir atrás da moto O que é importante é a moto Deixa eu achar a moto aqui Eu quero a moto Pra gente dar legal Ainda tô apaixonado por esse carro Olha o carro Carro lindo Imagina na vida real Cara com um carro nesse Ah, meu Galera, pra vocês que já me acompanham Aqui no canal Algum tempo Deixar o like aí Porque o país voltou Tá ligado? E pra você Batei o carro E pra você que tá chegando agora no canal Se inscreve aí, galera Se inscreve aí Deixa o like Porque eu vou voltar pro canal Agora no pique Tá ligado? Vou voltar agora com tudo E eu não sei o que horas do vídeo ainda Eu não sei como é que eu vou fazer Eu acho que vai ser todo domingo às três horas Mas eu não tenho certeza, tá? Não tenho certeza como é que vai ficar isso Mas por enquanto Vamos aqui atrás da minha moto Vamos procurar aqui a minha moto Eu não tô achando Eita, o pai tá on Olha Vamos procurar aqui a moto Eu não tô achando Agora uma rabiada Você tá louco Opa, opa Olha, olha como o pai é piloto Eu acho que é que ela é uma moto Eita, eita Não, não, não Não, não O que é que eu fiz? Eu não sei E se não for a moto Eu perdi o carro Nada Como é que volta? Eu não sei Volta, 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 volta Volta, volta Não morri não Não morri não Não morri não A correnteza A correnteza Tá me levando Sobe, sobe Calma Calma Você expanda Calma Eu acho que aqui É uma moto Aqui é uma moto Aqui é uma moto Para, 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 para Para, para Eu peguei a moto emprestada aqui É porque vocês não viram Tá? Mas eu peguei a moto emprestada Eu já tô tomando tiro Aqui eu tô mentindo de alguém Deixa eu ver aqui Não Eu vou ser com essa moto aqui em meio Vamos ser com essa moto Pronto, galera Já que eu peguei uma moto aqui Eu vou mostrar pra vocês agora Como dar o grau Aquele grau do bairro Primeiro aqui não é que nem A gente tem a salida Acho que o segura Senta pra baixo Ele tá? Aqui é diferente Deixa eu colocar o capacete aqui Segura esse primeiro lugar Tá ligado? Aqui a gente segura no control A gente segura no control E puxa Ele já vai Ele já vai como? Ele já vai lá em cima do alto Aqui é diferente E se eu já estiver andando Eu segurar control Ele já puxa Um pouquinho difícil Mas quando eu tô mais devagar Puxo o control E acelero depois Ele já vai Ele já vai mantendo Então, pai Eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que faz pra Mantém Pra manter Eu também não sei Eu tô ensinando a coisa Que eu também não sei Então fica meio complicado aqui Vamos aprender todo mundo igual Todo mundo aqui na visão E vamos aprender todo mundo igual Aqui tem a visão também, ó Aqui tem a visão Olha o gatinho Aqui tem a visão Já na moto, né? Aqui que você vê no capacete Quando eu puxo Olha a visão A visão já complica Já dificulita Então, a gente tem que puxar aqui, ó A gente tem que puxar aqui, ó Dessa visão aqui, ó Primeiro Segura o control Dali Dali vai mantendo Vai mantendo Vai mantendo Vai mantendo Aqui O ruim É de controlar, né? O ruim é de controlar Porque você controla O período da frente Quando você está Com o período de trás Não tem como virar Então, eu tenho que descer a moto Pra poder virar, né? Não tem como eu tô dobrado Com o período de trás Vai mexer aqui O período de trás Vai mexer aí E a moto é doida Mas, normalmente O que marca é essa? 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 Isso aí, né? Então, a gente puxa já Aqui, ó A gente puxa aqui, ó Mantendo 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 Opa, opa, opa A gente já A gente já meteu Um grau louco ali Vamos meter um grau de novo Aqui, ó O avião passando Lá em cima Deixa ele passar A gente tá trabalhando Trânsito aqui Então, a gente fala o seguinte Quando a gente tá Isso aí A gente puxa no grau Puxa no grau Tá quase Nas tua placa Mas, não tem placa Aí, compreendo Aqui, ó Aqui, ó Já peguei aqui, ó Aqui dá pra dar Aquele grau Aquele grau O chopp, mano Olha, ó Puxou Desceu Eu quero manter Eu quero uma pista Que dê pra manter Tu puxa e fica lá Mantendo Aqui só tem pista Curva, velho O carro ali Do nada Aqui, aqui já dá pra dar Um grauzinho novo Ó, ó Puxou Já não dá mais Já não dá mais E a vida cega O GTA é muito grande O GTA é muito grande Então, vamos aqui Eu já vi que eu tô Numa área diferente Não é totalmente diferente Da qual eu estava Então, já peguei uma pista Aqui, ó Já peguei o ambiente Da hora Então, vamos meter o grau Aqui, ó Puxou primeiro pra baixo O resto pra cima Aqui, ó Pra manter 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 Iiii Primeiramente A gente tem que ficar de olho A gente tem que ficar de olho No cenário Porque senão A gente bate Eu errei Esqueci isso Mas a gente consegue Fazer o grau O grau do pai O grau do pai O grau do pai aqui, ó Ó, 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 ó Eita Você tá errado, né, pai Puxou aqui, ó Ó, ó Aí não deu Aí não deu Mas a gente tenta A gente vai manter E galera No jogo Tá de dia, velho No jogo tá de manhã Porque agora Eu tô gravando Tá de manhã também Aí o jogo Vai que nem a vida real Se eu quisesse Que o jogo tivesse noite Eu tenho que gravar de noite, velho Tem aí um negócio Que a gente consegue Colocar aqui Pra ele ficar de noite Mas eu não sei, né Eu não sei nem jogá-los Quanto mais configurar Então, deixa eu encontrar Eu queria encontrar outra moto aqui, né Uma moto bem, uma 300 Só que eu tô no local Que eu tô no final do mapa É pra vir aqui, ó Aqui que tá, né A cidade, pá Entendeu Eu tenho que vir aqui, ó Então eu tenho que percorrer Esse caminho aqui, né Então vamos que vamos Bora chegar na cidade Chega lá na cidade Eu acho que vai ter aí Uma moto legal Pra gente ir É bem prestado E a gente dá o nosso grau, né Então vamos que vamos aí Vou acelerando aqui, galera Chega lá A gente vê A gente volta com o vídeo, beleza? Então aproveitando essa paradinha aqui do jogo Aquele like aí E comenta aí O que é que você acha Da volta do canal E o que eu posso trazer aqui O que eu posso gravar também Outro jogo E também o que eu posso fazer Aqui no GTA V E os vídeos que eu posso fazer De tag Tag é aquele Coloco a câmera parada E vou conversando com mais uma boa pessoa Participando no vídeo Eu vou trazer A galera também Pra participar junto Com meus filhos e pá As amizades que eu tinha antes Naquela época No canal Eu já não tenho quase nenhuma Na verdade eu tenho nenhuma Eu já não tenho quase nenhuma Né? Porque aí a gente vai passando a vida E a gente vai conhecendo Como são as galeras Mas eu não tenho quase nenhuma Daquela galera lá Mas também tem galera nova Aqui no canal Que pode aparecer E ajudar E é isso aí galera Comenta aí o que vocês acham O que eu posso fazer aqui no canal Me segue lá no Instagram O Instagram vai estar aí embaixo também Então vamos já chegar na cidade Como vocês podem ver Como vocês podem ver Na verdade o vídeo Eu tinha começado da cidade Eu saí da cidade e agora voltei Foi uma festa Praticamente Olha pra onde eu vou passar Olha pra onde eu quero passar Galera Eu vou procurar aqui a moto Vou procurar a moto aqui Pra pegar emprestado Pra gente dar aquele grão Depois a gente devolve a moto Porque aqui é tudo jogo É um jogo só Então tamo aí É só um jogo Então galera A gente conseguiu desenrolar Uma moto aqui Colocar o capacete aqui Pra segurança né Então vamos aqui Vamos aqui vamos Olha que moto Você tá louco Com o cara com a moto dessa Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Puxando 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 Opa Que coisa linda Então eu já tô com a moto aqui Que eu queria Vamos ver aqui a visão dela Na moto Olha como é a visão dela Na moto aqui ó Você tá louco O cara acelerando aqui ó Eita Calma 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 Vamos se empolgar Vou sair da moto aqui ó Olha a moto Vamos voltar pra moto aqui Então a gente vai fazer o que? Pra gente De ter um Puxa aqui ó Eita Aqui ó Aqui ó Aqui ó Puxa 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 Ambiente lindo Que cenário lindo Que o cara puxou no grau Não é esse que julga aqui é linda É maravilhoso Então deixa eu pegar essa pista aqui Não tá reta Mas a gente Não liga não Porque a gente consegue fazer isso aqui ó Olha Olha Vai brincando Vai Aqui ó Só no grau Aqui ó Tô na contramão Pode estar na contramão Não pode Mas pode O grau pode O grau pode O grau é manobra perigosa Tá galera Na lei Diz que Não pode Manobra perigosa Na pista Mas a gente tá contra a lei Então tá ligado Então a gente vai Puxou Mantém 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 Já para pra andar Uma merda Então eu vou jogando aqui Depois eu vou aprendendo Como é que faz Eu vou aprender aqui Pra depois a gente tá profissional Eu já peguei uma pista aqui ó Pista linda A gente consegue Puxar bonito Puxar bonito Puxou lindo Puxou lindo Puxou lindo Puxou 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 Desce Puxou Ai Aqui ó Aqui ó Claro que a gente consegue Você tá brincando Aqui ó O pai O pai tá mostrando aqui ó O pai tá mostrando aqui Olha lá O pai Olha o pai Olha o pai Olha o pai Olha como o cara tá Olha como o cara tá Olha Eita que o mouse Já não tem nem mais espaço Tem nem mais espaço Calma Calma Aqui ó Já solta calma Aqui ó O cara acelera Quando o cara solta O cara já solta aqui ó Então vamos pegar aqui ó Só aquele grauzinho Só naquele Empinando de boinha Aqui Puxar aqui ó Eita que coisa mais linda Aí quanta gente não bateu Falou Bateu Muito risco Então Vamos empinar de novo aqui ó Vamos puxar aqui no grau Nessa visão aqui Aqui ó Eita Você tá louco Olha Olha como vai tá Um Aqui ó Puxou aqui ó Puxou 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 É Já caí Já embolando tudo na pista E por aí eu fiquei Por aí eu fiquei Ninguém vira Mais um grau Galera vai tá chegando já Ao final desse vídeo Mas vamos puxar aqui ó Vamos puxar aqui ó Puxar linda aqui ó Puxar linda aqui ó Eita manobra Vai pai Respeita o pai Vai Então aqui ó Puxando aqui ó Eita Já não vai Vai dar muito certo aqui Contrava esse vídeo aqui Então é isso galera Vamos acabar o vídeo por aqui Se vocês quiserem mais Olha como a moto ficou Olha como a moto ficou Toda ralada Mas a gente vai dar um grau E devolver que não Entendeu? Então galera Se vocês quiserem mais vídeo aqui Deixar 5 Aqui no canal Só deixar aquele like aí Como eu disse Se inscrever no canal E ativar o sininho Ativar o sininho Comenta aí Qual o vídeo você quer que eu traga Se vocês acham que eu devo trazer o vlog Que agora eu vou tentar correr pra gravar vlog O vlog precisa sair Preciso curtir E também tá na virus Não deixa a gente sair né Então tá meio complicado Eu posso trazer jogo E tags aqui pro canal E tags aqui pro canal Tags é o que? O que é tag? Deixar a câmera parada E fazer o convívio com a câmera parada Não saindo na rua Tá ligado? Então comentar aí o que vocês acham Que eu posso trazer aqui pro canal Que é essa volta do canal E diz aí se a qualidade do jogo tá bom A qualidade da câmera tá bom Diz aí como é que tá Isso aí pessoal Na hora que eu tava falando aqui Minha câmera descarregou Mas é isso galera Muito obrigado a vocês que me assistiram até aqui Então se prepara aí Que eu tô voltando pai Tô voltando Um forte abraço Valeu, falou e tchau 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 Tchau